Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre empréstimo pessoal, crédito pessoal para negativados. É possível? Crédito pessoal para negativados existe essa modalidade? Listam ele na íntegra para que vocês entendam esta modalidade de crédito pessoal para negativados. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, nosso Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Também não deixe de se inscrever no canal e clique no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Tudo fresquinho, novidades aparecendo no mundo corporativo aí, de cartões, bancos, financeiras, investimentos e outros mais. Tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho dessa modalidade de crédito pessoal. Antes, eu quero falar com vocês o seguinte, uma pergunta. Uma pergunta que eu faço para vocês, que me perguntam para mim, aí vocês me perguntam para mim no WhatsApp, no Telegram, vocês me perguntam no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, eu gostaria de saber se vamos fazer um cenário e uma analogia das perguntas que é feitas diretamente para mim. Então, vamos entender a seguinte forma. Você tem uma empresa, correta? Você tem um banco, você tem uma financeira, e aparecem na sua empresa 10 pessoas, sendo que dessas 10 pessoas, você tem que ter alguma ferramenta para analisar se ele vai poder pagar você ou não. Não. Geralmente, você vai pedir um cheque para ele predatado, para que ele, você tenha uma garantia dessa pessoa, para que ela pague você. Correto? Exatamente. Aí, quando você consulta a SPC dessa pessoa, você vai ver que ela está na SPC, por vários lugares. Você liberaria crédito para essa pessoa, sabendo que ela não pagou os outros lugares? Pois bem, banco, financeira, são a mesma coisa. Eles analisam o seu score, que é o seu CPF, se você é um bom ou não pagador. Hoje, no país, temos mais de 60 milhões de brasileiros com inadimplência. 60 milhões. Então, como que um banco vai te dar crédito se você está negativado, se você não pagou outra dívida? Dá para vocês entenderem mais ou menos? É a mesma coisa da sua empresa. Você daria crédito para essas 60 milhões de pessoas devendo na praça? Logicamente que não, pessoal. Não existe crédito para negativados. Existe golpe na praça. Que eu vou explicar agora como que é o golpe que estão dando na praça. Leandro, me explica aí como que funciona. Gente, é triste falar que, inclusive, alguns que me procuram já tomou esse golpe. É um golpe simples. É um golpe na cara que é golpe. Mas a pessoa cai. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz que eles estão dando esse golpe. Primeiramente, eles mexem na sua ferida. Eles cutucam a sua ferida. Olha, Ana Maria, tudo bom? Aqui é da empresa X, financeira. Analisamos, o seu ZBF tem um crédito pré-aprovado para a senhora de R$3.000. A pessoa do lado da linha fica desesperada. Ai, que maravilha. O teu nome sujo vai aprovar? E ela pergunta. Mas para negativado, vocês liberam? Libera. A gente fez uma análise aqui. Vamos só confirmar alguns dados. E aí, você confirma esses dados, que já é um outro golpe que ele vai dar depois no seu nome também. Passar a informação sua para outras golpistas e assim vai. Aí, você confirma e no final ele fala. Olha, foi aprovado. Tudo direitinho. Vou mandar no seu e-mail um contrato. E a senhora tem que pagar essa taxa do seguro. Essa taxa do seguro é a garantia que nós temos que a senhora vai pagar o empréstimo devido a senhora estar no SPC. A pessoa, sem mais, sem menos, vai e paga R$300. Tem gente que paga até R$1.000, R$1.500, R$2.000 desse seguro fraudulento. E vocês observam também que geralmente o depósito é feito em conta de pessoa física. Não tem nome de empresa nenhuma, mas é nome de pessoa física. É João do Sei, Maria da Onde. É isso que acontece. Pessoal, não existe seguro para pagar de empréstimo pessoal. Quando você fez na época em que você ficou devendo no banco, quando você fez empréstimo, o banco mandou você pagar algum seguro? O banco mandou você pagar uma entrada no empréstimo? Não existe isso. Se você está buscando empréstimo, é porque você necessita. Então, não tem essa de você pagar seguro, pagar garantia. A garantia é, você está com o nome limpo? Seu score está bom? Está ótimo? Está regular? Aí você vai ter crédito. Eu tenho aqui vários inscritos do canal que fez empréstimo online, foi aprovado por financeiras idôneas, idôneas, com nome limpo. E não pagou nada. Ele pegou o empréstimo e não pagou nada. Essas empresas que pedem para você depositar dinheiro para você receber, é golpe. Não caia nessa. Você vai ser mais um dos milhares de pessoas que estão caindo em golpe pela internet. Eu recebo muitas informações no canal, Leandro, posso te mandar meus documentos para você fazer para mim? Não, eu não aceito. Para mim, não. Essa responsabilidade não é minha, é sua. Você tem que saber que você tem que ter... Você é o guardião dos seus dados. Não é terceiros, é você. Se alguém te ligar, olha João, Maria, tudo bom? Ó, legal, estou com um limite aqui legal para você de 5 mil reais, vamos fazer? Aí você cai. Porque dinheiro do céu não cai para ninguém, né? Você já viu o dinheiro cair do céu? Você já viu o dinheiro fácil cair na sua mão? Não, tem que ter com suor, com trabalho, né? Então, fique a dica. Se você cair nessa armadilha do empréstimo pessoal, do crédito fácil, você vai ser mais um dos milhares que eles vão aplaudir que ganhou de você. Eu lembro que eu já falei aqui nesse vídeo dando alerta para vocês. Teve um... Nós gravamos uma conversa de uma golpista e ela fala da seguinte forma para um dos candidatos receber o golpe. A pessoa fala assim, mas por que eu tenho que pagar o seguro? Aí do outro lado o golpista fala, uai, você está com um nome no SPC, se você conhecer algum banco que te libera com nome sujo, empréstimo, passa para mim que tem mais de 60 milhões de pessoas querendo esse empréstimo sem pagar nada. Olha a ousadia do golpista, né? Então essa foi a dica de hoje aí do crédito fácil para negativados. Existe? Deixo a interrogação para vocês aí, para vocês saberem se existe ou não. Comente aqui no vídeo. Vamos trocar umas ideias juntos aí, tá bom? Vamos mandar um abraço então? Vamos mandar um abraço? Pessoal, eu tenho aqui mais de 50 abraços para mandar. Não vou mandar o vídeo de hoje. Você que está me pedindo os abraços aí, aguarde que vai chegar a sua vez, tá? Como é muitos, então eu faço por partes. Então hoje eu quero mandar um abraço para o nosso amigo, o Janilson. Janilson, seguidor assido do canal aqui de Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço para todos vocês do Rio Grande do Norte. E exclusivo para o nosso amigo Janilson, meu irmão aí acompanhando o canal. Firme e forte. O John Coelho, de Salvador. Salvador, um grande abraço, John, para você em especial. Alessandra Silva, de Canoas, Porto Alegre. Um grande abraço para todos vocês de Canoas, Porto Alegre em especial. Oricuri, no Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês de Oricuri, em Pernambuco. Um grande abraço, meus irmãos. Juazeiro, na Bahia. O Eleotério Neto. Um grande abraço para você também, amigo. A todos os brasileiros aí que estão em Portugal assistindo o nosso canal. Um grande abraço internacional. Nós chegamos aí, né? O Davi, aqui de São Paulo. Davi, meu irmão. Um grande abraço, meu amigo. Wesley, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo também. Para todos vocês aqui, meus abraços, meus irmãos, meus amigos do Brasil inteiro e do nosso mundo todo afora aí. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Rio de Deus. Tchau. 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 Tchau.